Não é uma das visões mais bonitas. E aquele lá fora deve ser o Tchuris. É, ele... ele medita. É bom ver você. E bem-vindo ao Clube dos Muscateiros, está bem? Droga, eu esqueci. Oi, querida. Já está acordada? Volte... Volte para o quarto, está bem? Estarei lá no estante, está bom? Pode ir. Pode ir. Olha, eu tenho uns assuntos inacabados, como dizem, então você sinta-se em casa. Dê uma volta por aí e a gente arruma um lugar para você ficar mais tarde, está bom? Já entendi. Ótimo. Sabe cozinhar? Não. Não sabe cozinhar. Sabe tocar um instrumento? Guitarra? Baixo? Não. Talvez pandeiro? Sinto muito. Você sabe servir, não sabe? Claro. Pelos poderes a mim investidos, eu declaro novo bartender. Eu ouço uma dama necessitada. Lolita! Não, não sabe? Eu logicamente. Eu soube uma dama. O que está aqui? Desculpa.